Olha, meus amores, já está prontinho o pudim, para vocês verem como que fica. Está vendo? Quero agradecer os meus novos seguidores, o João, o Romão, ele é aqui de Terra Nova, mas está morando lá em Campinas, acabou de se inscrever-se no meu canal ontem, a Eduarda, que é sobrinha dele, a minha vizinha, uma moça linda que mora aqui, perto de mim. Um abraço, Eduarda e toda a família da Irmã Engar, que Deus continue abençoando vocês. E olha aqui o pudim. Está vendo? Esse aqui é o meu pudim. O pudim de pão, está vendo? Fica uma delícia. Se a gente não falar, a pessoa for comer ele, não vai saber. Só se a gente falar, mas não dá para diferenciar o pudim comum. Aqui é a caldinha dele, aqui de lado. Olha a caldinha. E é isso aí. Tenham todo um excelente dia. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe, gente. Obrigada.